Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de geleia, sem açúcar, muito fácil. E tem um ingrediente especial que torna ela muito mais nutritiva. E eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Então se você quer aprender essa minha receita de geleia, vem comigo. Então, a minha receita de geleia vai ser de morango. Mas você pode fazer de qualquer outra fruta vermelha. Mirtilo, amora, framboesa. Eu acho que até com outras frutas sem certas vermelhas, tá? Eu tenho aqui 500 gramas de morango. Eu usei duas bandejas de 250 gramas cada. Daí já lavei, tirei a pontinha, o cabinho verde. Assim, esses aqui não estão muito grandes. Tá vendo? Eles estão pequenininhos. Mas tem uns morangos que são morangões. Aí eu te sugiro cortar. Como esses aqui estão inteiros, eu vou no máximo assim, cortar a metade. Tá bom? Antes de botar aqui na panela. Porque eu podia ter feito isso antes. Ou nem vou fazer. Eu vou deixar o fogo aqui já baixinho. Porque a panela ainda vai demorar um pouquinho pra esquentar. Vou colocar esse morango. Vamos colocar também 100ml de água, por enquanto. 6 colheres de sopa de vinagre de maçã. Ou de suco de limão. A gaia tá no meio da minha perna. Ai, vocês não. Voltei aqui bem rapidinho. Só pra dar um porém aqui. Cuidado. Se vocês tamparem, o fogo estiver alto, pode ser que transborde. E acontece o que aconteceu aqui agora. Apenas transbordou. Eu conversando nos stories com vocês, enquanto o negócio estava aqui no forno. Transbordou. Mas não se preocupem. Por quê? No final, tudo dá certo. Então, o que eu gosto de fazer, gente? Eu vou vindo aqui, ó. Já apertando o morango. Ele tá todo molinho. Tá vendo? Se bobear, eu nem precisava ter colocado os 100ml de água. E eu desperdicei um pouco, hein? Então, vou deixar agora. Aqui. Vou deixar bem amassadinho, sabe? Vou dando umas boas apertadas. E vou deixar com a tampa destampada. Tampa destampada. Vou deixar a panela destampada. Porque assim vai secando a água, beleza? E vai concentrando cada vez mais isso aqui. A gente até pode provar assim, ver se tá docinho. Tá azedinho. Ah, mas eu quero assim. E agora, nós vamos para o ingrediente final. Que é chia. Isso mesmo. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar em chia numa geleia. Mas por quê? Eu sempre falo que assim, tudo que é carboidrato, independente do tipo que for. Seja uma fruta, seja um pão, uma tapioca, uma batata, um arroz. Tudo que é assim, mais pra essa classificação de carboidrato. A digestão e a absorção é muito rápida. Então a gente come. Daqui a pouquinho a gente tá com fome. E gera um pico de acessão. Porque se a gente come... Ó, viu, Pitty? Gente, eu tava com essa mão ocupada. Mas eu fiz assim agora. Fiz diferente. Uou! Se ferrou. E pra gente fazer com que não tenha esse pico. Porque isso favorece a liberação de insulina, diabetes, acúmulo de gordura corporal. A gente tem que sempre consumir os carboidratos com fontes de proteína, gordura boa e ou fibra. Então, aqui, a semente de chia, ela é uma ótima fonte de fibras, gorduras boas e até mesmo proteína. Fora que, ela tem muito ômega 3. Então, assim, e vários outros nutrientes que é incrível. E ela também ajuda muito nessa coisa de formar uma gelatina. Porque, não sei se vocês já viram. Se você pegar um copinho, assim, de água da temperatura ambiente ou gelada, tanto faz. E botar a chia, ela incha. Ela vira um gelzinho. Então vai ajudar aqui. E vai fazer com que a nossa gelé fique muito mais nutritiva. E não tenha esse índice glicêmico tão alto. Mara. Falei muito, né? Desculpa. Aí a gente pode botar nessa quantidade umas... Uma... Acho que umas três colheres de sopa. Deixa eu ver. Três tá bom. Eu vou deixar cozinhar mais um tempinho aqui. Secar mais a água. Olha. Fica com as sementinhas, tá vendo? E sabe o que é muito legal? Porque a semente de chia, a gente só consegue absorver bem os seus nutrientes quando ela tá inchada nesse gel ou quando a gente bate pra virar farinha. Então a gente vai absorver muito bem essa chia daqui. Porque ela já vai tá inchada. Aí a gente vai deixar aqui por mais uns cinco minutinhos até engrossar bem. Eu dou mais umas apertadinhas aqui no morango. Lembrando que você podia ter partido antes. Mas eu acho interessante assim, porque ele se desfaz mesmo. Fica murchinho. Cozinhar por mais cinco minutinhos. E a gente bota na geladeira. E lembrando que quando a gente botar na geladeira ainda vai engrossar mais, galera. Já voltou. Vocês não tem noção do cheiro que tá. Aí olha como é que já tá bem grossinho. Eu já vou tirar do fogo, porque eu vou deixar na geladeira. E depois que eu deixo na geladeira ainda endurece um pouquinho mais, né? Quando esfria. E assim, foi muito bom pra vocês verem. Como o morango ele não era muito grande, eu achei bem interessante deixar ele inteiro. Porque ele sempre murcha, né? Então vai ficar menorzinho. Qualquer coisa dá pra dar umas apertadinhas. Senão ia ficar muito piquititinho. Não fica com um pedaço de fruta. E eu particularmente gosto de pedaço de fruta. Se você não gosta, aí realmente dá uma boa picada antes. Vamos servir. Eu não tenho um recipiente de geléia pra servir. Porque alguém jogou fora o meu. Tô muito chateada. Eu acho que não vai caber aqui. Nesse potinho. Olha a nossa geléia! Ai, vai ficar muito cheio. Ai, vai caber, vai caber. Certinho! Hum, acho que vai transbordar. Gente, é isso. Nossa geléia está pronta. Não completamente, porque ela ainda tá quente. A gente tem que esperar esfriar. E é uma ótima opção pra você acompanhar, por exemplo, uma torradinha. Essa aqui, por exemplo, é uma torradinha de... Acho que é de arroz. E aí você pode botar ela, ó, assim. Sabe uma combinação que eu acho mara de geléia em torradinha? Pasta de amendoim ou castanha. Ai, morri! Tem que ficar de cabeça pra baixo. Pasta de castanha ou de amendoim, mais a geléia. Gente, experimentem essa combinação e me falem o que vocês acharam. Maravilhosa! E você ainda pode botar numa torta, por cima, assim, de uma cheesecake, por exemplo. Numa crepioca, numa panqueca saudável, em algum bolinho de micro-ondas aqui do canal. Em qualquer outra torradinha que você tenha em casa e você goste. Numa tapioca, num pão, no que mais você quiser. E essa geléia aqui é muito mais nutritiva. É isso, gente. Eu vou botar agora a minha na geladeira. E a gente pode guardar por uns... Por uma semana na geladeira. Até uma semana. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Gente, eu deixei na geladeira de um dia pro outro. Estou aqui, ó, outro dia, no dia seguinte. E eu quero mostrar pra vocês como é que fica depois que gela. Pra vocês verem como fica bem mais consistente. Olha. E aí